Oi gente, hoje é dia de recebidos, então vocês podem preparar aí a sua pipoquinha menina sentarem aí no banquinho da tua casa ou no sofá pra poder acompanhar todas essas peças, gente, que chegaram lá da Sider. Sério, e eu vou resumir essa loja em uma palavra, gente, que é qualidade, porque as peças são cheias de qualidades e eu vou mostrar pra vocês no corpo, mostrar todos os detalhes dela, valor, contar todinho pra vocês. Vou deixar aqui, gente, o cuponzinho passando de desconto, porque eles disponibilizaram cupom de desconto pra vocês, então depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, gente, já corre lá pra poder adquirir, tá bom, a tua peça com desconto, vocês vão adorar muito, então chega de enrolação. Vamos lá, gente, conferir todas as peças. Tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, de verdade, eu nunca recebi tantas coisas de uma loja. Sério, deu um total de 17 itens, gente, de coisas. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês agora e eu vou começar, claro, né, gente, com o que eu já estou aqui, que é acessórios, gente. Eu peguei este brinquinho aqui, olha que lindo, gente, ele é quadradinho, tá vendo? Ele tem um formatinho. Gente, a qualidade, sério, é muito boa. E também este colarzinho aqui, bem delicado, bem lindo, né, gente, eu adorei. E eles vêm assim, gente, nesse saquinho super lindo, escrito Cider, tá de trás pra frente, porque eu tô gravando com a câmera assim, mas eu vou deixar a foto direitinho pra vocês verem o nome certinho. E comentem aqui, gente, se vocês conhecem a Cider. Então vem nesse saquinho aqui, super fofinho, aí vem lacradinho, gente, tudo muito embaladinho. Aqui tá fora do outro saquinho, que ainda tinha outro saquinho, mas eu tirei. Então eu também peguei, gente, esse brinco aqui, olha. Deixa eu chegar bem assim de pertinho pra vocês conseguirem ver. Gente, a coisa mais linda. E esse aqui também quadradinho, sério, eu fiquei apaixonada. Amei. De acessórios também veio este óculos que... Gente, essa caixinha aqui é maravilhosa, sério, a qualidade dessa caixinha, ó. E ela tem um imãzinho, ó. Quando você fecha, ela gruda, ó. Eu achei muito lindinha. Aí o óculos vem aqui dentro desse saquinho, super embaladinho. E eu estou apaixonada por este óculos. Gente, muito lindo este óculos. Eu amei. O que vocês acharam, gente? Comentem aqui o que vocês acharam deste óculos. Achei ele perfeito. E ele tem uma pega muito boa, ó. Tipo, tá vendo? Eu posso fazer assim, que ele não cai. Tipo, ele fica bem firminho no rosto. Achei muito lindo, tanto pra usar assim, quanto pra usar assim. Gente, vamos para as peças de roupas que vêm, assim, nesses saquinhos também. Eles têm esse negocinho de fechar, tá vendo? Tá abertinho aqui que eu já abri. E vem escrito Cider. Uma gracinha, gente. Eu sou apaixonada por esses saquinhos pra poder guardar as coisas. E esse aqui é um vestido midi com uma fenda. Sério, gente, eu fiquei assim... De cara com esse vestido, porque eu achei que não ia ficar tão bonito no meu corpo, sabe? Mas ele modela muito o corpo. Ele é de canelado. Então, ó, ele estica bem. Vou deixar pra vocês aí o tamanho que eu peguei passando na tela, tá bom? Que eu não vou lembrar tudo de cor, mas normalmente eu pego sempre o S, o P ou o M. Então, ele tem essa fenda aqui. Eu tirei a etiqueta dele, porque eu estava gravando um videozinho pro Insta. Se você não me segue, me segue lá, porque lá eu posto vários videozinhos agora de looks e tal. Inclusive, eu vou postar todos os looks, montando os looks com a Cider. Então, vem essa etiquetinha aqui. Que gracinha, ó. É uma maçãzinha. E, tá vendo? Especificando o tamanho da tua peça. Essa, eu tirei porque eu estava gravando o vídeo. E simbora, gente. Colocar no corpo pra vocês verem como que fica lindo esse vestido. Coloquei o vestido no corpo. Ficou super certinho, ó. A parte de cima. Ele é assim. Ele tem esse recorte quadrado, tá vendo? E aqui, o que é mais maravilhoso nele é essa fenda, gente. Tipo, eu tava achando a fenda um pouquinho demais, sabe? Tipo, eu pensei até em fechar, sei lá. Tipo, aqui assim, ó. Mas, como eu, tipo, não tenho muita coxa, então eu achei super de boa. Porque eu vou usar com casaquinha, alguma coisa assim por cima. Aí, atrás, ó. Tá vendo? Ele é midi. Ele pega até um pouquinho pra cima da panturrilha. Sério, gente. Eu tô me sentindo muito maravilhosa nesse vestido. Eu adorei, gente. De verdade. Eu dou 10 pontos pra esse vestido. Tanto em qualidade. E ele estica super. E ele é, ó. Ele é um S. E ele super estica. Achei ele maravilhoso. Então, assim, gente. Se caso alguém querer e achar que a fenda tá muito grande, dá pra, tá vendo? Dá pra diminuir a fenda tranquilamente, ó. Mas, até então, não está me incomodando. Achei ele maravilhoso, gente. Segunda peça é uma camisa azul. Eu amo essas camisas azuis pra poder compor um look, sabe? Jogar por cima de um vestido. Que, inclusive, vai ser o vestido preto que eu vou jogar por cima pra vocês verem. Eu acho muito lindo. E eu adorei, gente. Porque ela tem um comprimento muito bom. E ela eu peguei no tamanho... Deixa eu ver aqui. Tamanho M. Tem um bolsinho também. Ela é de botões. E é isso, gente. Sim, bora colocar no corpo pra ver como vai ficar. Vou colocar junto com esse vestido aqui mesmo. Que, inclusive, foi um lookzinho que eu montei. Se eu não tiver postado, eu ainda irei postar lá no Instagram. Eu achei, assim, maravilhoso, gente, esse look. Eu coloquei com uma bota. Ficou muito estiloso. Aí, eu venho aqui, ó. Antes... Deixa eu mostrar primeiro antes, sem amarrar, ó. O camisão é assim, ó. Tá vendo? Ele pega certinho, ó. Nas minhas mãos. Atrás do comprimento dele. Só que... Com o vestido, eu acho que fica mais bonito assim, ó. Do jeitinho que eu montei pra um lookzinho que eu fiz. Olha que lindo, gente. Sério, eu amei. Ai, tipo, dá pra... Um lugar aqui também, que aí fica mais bonito ainda. Deixa eu colocar o óculos pra vocês verem como fica lindo. Sério, olha isso. Pensa, com uma bota. Ó, gente, é de arrasar, né? O look completinho aqui. Eu achei muito lindo, assim, ó. Pra quem quiser se sentir mais confortável. Às vezes tá mais friozinho, né, à noite. Só jogar essa camisa por cima, amarrar, colocar uma bota e você vai lacrar. Próxima peça, gente, é um conjuntinho nessa corzinha aqui de vinho, lilás. Parece um rosa aí na câmera, mas não é rosa. É um conjunto maravilhoso, sério. Que desenha muito o corpo. Pra quem gosta de algo mais apertadinho. E tá vendo, gente? Ele tem essa amarraçãozinha aqui, ó. Fica puxadinho, né, pra cima. Eu acho muito lindo. Na cintura, ela tem um elástico. O tecido é um tecido muito gostosinho e bem levinho. E o topper, ele é assim, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, este daqui é o topezinho. Porém, eu acho que eu vou dar um pontinho aqui no meio, assim. Eu vou experimentar aí no corpo agora, pra vocês verem como fica. E onde que eu estou pensando em dar um pontinho só. Ó, gente. Este é o conjunto. Vou mostrar a parte de cima e depois eu mostro a parte de baixo. Ele é todo, tá vendo? Olha. Tem todo esse acabamento aqui, trançadinho. E isso aqui abre. Então, eu acho que eu só vou dar um pontinho aqui, assim. Pra eu poder me sentir mais confortável. Eu estou sem sutiã. Aí, ele tem essa alça aqui, que é uma alça mais grossa, tá vendo? Esse aqui é o tamanho dele, ó. Vem até aqui. E aqui na frente, ele é mais abertinho. Só que eu acho que eu me sentiria mais confortável com ele assim, sabe? Dando um pontinho aqui. Pra eu até mais conseguir usar um sutiã, tomara que caia. A parte de baixo é uma saia midi. Nossa. Só não dá pra vocês ver até onde ela vem. Mas, ó. Ela é mais pontudinha aqui na lateral. E aqui ela tem... Deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui ela tem aquele negocinho que eu falei com vocês. Tá vendo? Aquele puxadinho com a fitinha. Essa fitinha aqui é só um enfeite mesmo. Não tem como vocês puxarem mais. Ele fica nesse comprimento. E assim é o conjuntinho. Eu vou dar nota 8 pra ele. Só por questões mesmo... Que aqui não dá muita segurança, sabe? Então, eu acho que se ele fosse assim, fechadinho... Eu acho que ele iria ser mais firme, sabe? Então, pra quem, tipo, tem muito peito e tal... Eu acho que fica um pouco meio desconfortável. Então, assim, se eu fechar aqui, dá pra me usar um sutiã tranquilo. Mas, fora isso, gente, ele é perfeito. Sério, eu amei. E ele modela muito o corpo. Eu nem tenho tanto corpo, né? E ele modela bastante. Amei. Principalmente a cor, gente. A cor dele é muito linda. Próxima peça, estão saquinhos, assim, aleatórios. Por quê? Eu tinha tirado do saquinho e quando eu fui colocar, eu não sei qual mais era o saquinho de cada peça. Mas, é um stopzinho. Eu peguei dois, tudo da mesma pegada. E eu até me arrependo de não ter pegado mais. Porque esses topezinhos aqui, gente, eles são de muita qualidade. O tecido é muito gostoso. Aí, eu peguei esse aqui no branquinho. Também esse aqui é o S. Aí, tá vendo? Eu peguei ele no branquinho. E também peguei no rosa. Deu vontade de ter uma cor de cada. De tão confortável, gente, que esse topezinho aqui é... Sério, ele é muito macio. Nossa, esse aqui tá do lado avesso. É muito confortável, muito macinho a malha. Eu gostei muito. Ainda mais, tipo assim, pra vestir por baixo de um blaze. Vou deixar os topezinhos aqui do lado pra gente poder pegar uma calça pra poder compor junto com esse topezinho, né? Pra eu poder conseguir mostrar pra vocês. Aí, eu também peguei duas calças do mesmo modelo, porém de cores parecidas. Porque eu fiquei simplesmente apaixonada pela calça. Sério, gente. Eu estou muito na vibe dessas calças. Chama calça pantalona, né? Ou calça wide leg. Então, eu tô muito apaixonada nessas calças. E eu peguei essa aqui na cor branca. E ela, ó... Não tem bolso, gente. É só um bolso fake. Tá vendo? Ela tem esse detalhe aqui de bolso fake. O botãozinho. O zíper. E ela tem essa listra bem aqui no meio da perna. Que vai até lá embaixo, ó. Essa calça aqui, gente. É simplesmente perfeita. E eu peguei essa calça. E também peguei na preta. Pra mim ter uma preta e... Uma branca, ó. Ela é do mesmo modelo. O mesmo mesmo. Só muda mesmo a cor dela. Sério, gente. O tecido, gente. É muito bom. Tipo, na câmera aí, já dá pra vocês verem, sabe? Tipo, a qualidade. A costura. Tipo, dá pra vocês terem noção aí da qualidade, né? Então, agora, eu vou colocar no corpo aqui pra vocês verem as duas calças e o topezinho junto. Ok? O topper branco com, ó. O topper rosa com a calça branca pra vocês verem como fica. Eu acho que destaca melhor, né? Porque eu ia colocar branco com branco. Ó. Deixa eu mostrar o topezinho pra vocês verem. Eu estou sem sutiã. Então, tipo assim, ele fica bem firme, gente, ó. E não fica nadinha transparente. Ai, gente. Eu amo isso. Porque eu sou aquele tipo de pessoa... Deixa eu esconder a etiqueta aqui. Eu sou aquele tipo de pessoa que não gosta, gente. De usar sutiã. Vocês também. Nossa, gente. Eu detesto usar sutiã. Então, por isso que eu falei com vocês. Que a qualidade desse tecido aqui, ela é muito boa. Porque, tipo, ela não deixa transparente nem aquele trem molinho, sabe? Então, fica bem certinho no corpo. A calça. Vou ter que abaixar mais, senão vocês não vão conseguir ver a calça. Ficou certinha, do jeito que eu gosto. Ó, tá vendo? Tampando o calcanhar. Atrás dela. Tá vendo? Vocês conseguem ver a etiqueta. Porém, ela é um pouquinho transparente. Não sei se vocês estão conseguindo ver minha calcinha. Então, tem que usar como calcinha da cor da pele pra não ficar aparecendo. Mas isso não é problema, né? Calça branca tem muito disso com ela. Mas, gente, eu achei o tamanho... Nossa, gente, sério, não precisa ajustar nem nada na cintura. Ficou tudo muito certinho. Eu amei muito a calça comprimento. Tanto que eu tinha comprado uma outra calça na internet. E ela ficou curta, assim, sabe? Ela era M e ainda ficou curta. Essa aqui é um tamanho S. E olha, eu sou alta, gente. Eu tenho 1,70 de altura. Então, eu achei que ficou um tamanho maravilhoso. Muito linda. Ó, gente, o branco. Muda, né? Fica até parecendo que é outra roupa. Mas, tipo, é a mesma roupa. Ela é preta e a calça preta e o topper branco. Só mudou a cor. Mas o tamanho, o comprimento, é tudo a mesma coisa. E eu amei, gente. Jogar um caraquinho aqui por cima vai ficar maravilhoso. Eu tô doida logo pra não poder montar os lookinhos. Pra não poder compartilhar com vocês. É isso, gente. Eu dou nota 10. Porque de qualidade tudo, tanto da calça quanto do topper, é muito boa, gente. Gente, eu tava esquecendo de um detalhe. Veio também um cinto preto, ó. Também escolhi esse cintinho preto. Que vem esse detalhe aqui, prata. Deixa eu colocar aqui junto com a calça. Tô com calça... Com calça preta. Olha como fica bonito. Com essa calça. Fica muito bonito, né? Vamos lá, gente. Para a próxima peça. É uma camisa oversize. Oversize. Não sei se é assim que fala, gente. Que é aquelas camisas estilo maior, sabe? Estilo grande. Tanto que essa aqui é um tamanho XS, gente. E ó como é que ela é grande, ó. Ela é bem grandona mesmo. Quando eu peguei, eu fiquei... Gente, eu falei que tecido bom, pesado. Até minha mãe falou, né? Mas tá assim... Nossa, Deus. Que tecido bom. Sério. O tecido é muito bom. Olha esse... Esse bordado, gente. É um bordado muito bem feito. E ó... Pra chegar bem pertinho pra vocês terem noção de como é o tecido. Eu amei muito a cor e a estampa. Antes de mostrar no corpo, eu vou mostrar essa sainha aqui. Porque aí é meio que a gente já mostra junto, né? Também que eu escolhi... O zíper é aqui do lado. Peguei essa sainha preta. Ela tem um mini cortinho aqui, tá vendo? Do lado. O tecido também é um tecido muito gostosinho. Muito massinho. Não é um tecido, tipo assim... É enrijecido, sabe? Ele é um tecido bem massinho. E tem um toque suave de pegar. E é isso, gente. É um tamanho bonzinho pra mim, porque eu sou bem magrinha, né? Eu sou alta, mas eu sou um pouquinho magra. Vou experimentar a saia e também a camisa agora, pra poder mostrar pra vocês. Gente, ó. Ó, a camisa. Eu vesti a camisa com a saia, mas ainda vou arrumar. Só pra mostrar pra vocês o tamanho que a camisa é. Então dá pra, tipo, usar com uma leg, uma calça. Ó, como que ela fica. Quase que, tá vendo? Quase que ela pega aqui no meu cotovelo. Então, ela é bem grandona. E como eu falei com vocês, esse aqui é um tamanho XS. Então, ela é oversized. Então, ela é uma camisona mesmo. E a sainha, ó. Deixa eu passar pra do lado certinho. Tá. A sainha tem esse cortinho aqui. Ela ficou desse comprimento. Certinho na cintura. Gente, pouquinha coisa larga. Não fica caindo. Mas ficou certinho na cintura. Eu pensei em usar, tipo assim, colocar padrento. Mas como assim, essa blusa é bem grande. Deixa eu ver se não vai ficar muito amassado. Não é daqui não, gente. Olha. Ficou até que legal. Gostei. Nó com tênizinho. Vai ficar muito bonito, né? Gostei muito. Sério, gente. Tô apaixonada por essa blusa. E a sainha também ficou muito lindinha. Amei, gente. O que vocês acharam? O que vocês acharam da blusa e da sainha? Nota 10 pra elas. Tanto em qualidade, tudo, tipo assim, ter servido, sabe? Vocês podem ver, né? Tudo serviu perfeitamente. Ah, adorei. Vamos para o próximo pacote, que é um blazer. Muito chique. Quando eu olhei no site, eu fiquei apaixonada. Sério, eu fiquei apaixonadíssima com esse blazer. Eu nunca tinha nenhum blazer. Nunca tinha comprado. Então, eu logo, né, gente? Claro, fui escolher um blazer pra mim. E eu vi esse. Eu me apaixonei com esse blazer. E olha isso, gente. Fala sério. Olha a beleza desse blazer. Só que tem um porém. Ele tinha uma ombreira. E eu tirei a ombreira dele. Eu abri aqui assim, ó. Deu um cortezinho. E tirei a ombreira, porque eu não sou muito fã de ombreira, né? Tipo, eu tenho um ombro já muito largo. Mas, então, pra quem não gosta, dá pra tirar. Ó. Aí, ele tem essas laterais aqui, com esses botãozinhos aqui, que eu achei super fofinho. E, gente, ele é diferente por quê? Ele é assim, ó. Tá vendo? Aqui vocês não vão conseguir entender, mas eu vou colocar no corpo agora pra vocês verem, ó. Ele tem duas abazinhas. Vamos colocar no corpo melhor, porque aí vocês vão entender. O blazer eu vou colocar por cima dessa roupa aqui, que eu já estou. Apesar que vai dar muito volume aqui no ombro, porque ela já é volumosa. Mas, como eu disse pra vocês, eu tirei o... a ombreira dela, porque tava, tipo, muito ombro, gente. Muito ombro mesmo. E olha que perfeição este blazer, gente. Sério, eu tô apaixonada por esse blazer. E tanto que é pra usar assim, ó, tá vendo? É dobradinho. Pra vocês dobrarem, pra ficar uma coisa mais espojadinho, ó. Pensa no tênizinho aqui. Esse look aqui tá um look já montado, né? Um look compactinho. Só faltou aqui um calçado e uma bolsa. Olha, olha atrás como é que ele fica. Tá vendo? Ele tem esse rachadinho aqui. Olha, ele é quase o comprimento da saia. Ele é bem grandão mesmo. Mas, no entanto, que eu dou a dica pra vocês, peguem realmente, tipo assim, os seus números. Porque, se eu não me engano, esse aqui é um tamanho S. Só que ele é nesse estilo, assim, bem grandão mesmo. E o negócio que eu tava falando com vocês, o detalhe, é esse aqui, ó. Ele tem dois tecidos, tá vendo? Então, tipo assim, aqui tem um botão, dá pra você abotoar. Ele aqui... Ai, gente, tô sentindo caô. Aqui em casa tudo fechado, ó. Tá vendo? Dá pra vocês abotoarem e usarem assim, ó. Tipo, fechadinho. Mas eu prefiro aberto. Mas, ó, dá pra usar fechadinho. Só que assim, eu acho que fica mais bonito, ó. Ele, tipo, mais abertinho assim, tá vendo? Amei! Dez pontos para esse blazer. Ele é muito bonito e a qualidade... Sério, a qualidade é muito boa, gente. Amei! Gente, última pecinha! É uma blusinha super delicada, super romântica. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é de manguinha comprida, tá vendo? Um pouquinho... É manguinha mais bufantezinha. Ela tem um elastiquinho aqui na manga. E tem essa fitinha aqui que a gente passa, assim, em volta da cintura. Eu só achei ela um pouquinho transparente, mas bora botar ela no corpo pra poder mostrar pra vocês. Dá pra usar tanto, só amarrando aqui e amarrando lá atrás, tá vendo? Sem mostrar a cordinha na frente. Deixa amarradinho atrás. Ou então, pegar aqui, ó, e cruzar... Ai, a etiqueta tá atrapalhando. Cruzar aqui na frente, pra quem gosta, e dar um lacinho, ó. Tá vendo? Fica super fofinho também. E ela é bem bufantezinho, ó. Bem bufantezinha mesmo. Dá pra usar dobradinho também, só que eu acho que fica um pouquinho mais estranho. Eu acho que o bonitinho dela mesmo é assim, ó, mais compridinho. Achei muito lindo, gente. Bem romantiquinho esse... Esse... É, top, né? É tipo um cropped, né? Um cropped com manga. Achei muito lindo. Olha lá, o amarradinho atrás, como que fica. Acho que fica muito lindinho assim. Dos dois jeitos, fica um bonito. E o negócio do transparente que eu falei pra vocês, é bem pouco, gente. Não é muita coisa, tá vendo? A Inglite tá ajudando a não ficar transparente. Mas, tipo, não dá pra usar sem sutiã, porque eu experimentei e realmente fica transparente. Tem que ser com o sutiã mesmo, porque o tecido em si é do tecido, sabe? Um tecido mais fininho, mais delicado. Olha só o detalhe, tá vendo? Tem esses detalhezinhos aqui. Ai, gente, eu amei esse. Nossa, sério. É minha... Ó, é minha cara esse cropped. Minha cara. Minha cara real. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de recebidos da Sider. Eu vou deixar aqui pra vocês, passando aqui na tela, o cuponzinho de desconto que eles disponibilizaram pra vocês. Vou deixar todas as informações aqui no final do vídeo, gente. Aproveitem muito o meu cupom de desconto, tá bom? Vocês vão adorar. Sério, gente, se vocês estão querendo adquirir peças de qualidade, comprem lá na Sider, porque todas as peças. Não teve uma peça aqui, gente, desse item todo que não foi de qualidade, sabe? Todas elas têm muita qualidade, tanto que foi o que mais me surpreendeu e o que mais me ganhou. Vou montar vários lookzinhos lá no meu Instagram, tá bom? Então já aproveita pra ir lá me seguir pra você não perder nenhum vídeo de lookzinho, tá bom? Vou montar muitos vídeos legais. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.